Oferecimento Canicos Moda Nerd Abraim Silva, o que você costuma assistir na TV aberta? Rapaz, atualmente muito pouco, tá? É mais por falta de tempo, não é? Não gosto, não assisto, é até um pouco do não gosto. A parte do não gosto é que eu viciei demais, eu gosto muito de filmes, tá? O que eu mais assisto, o que eu mais faço, o que mais me diverte são os filmes, filmes, séries, desenhos, seja o que for. Mas eu gosto muito e já tem alguns anos que habituei a assistir aos filmes direto, tipo agora, recente, a coisa mais recente que tem, os streamings. Você entra lá e assiste uma série de uma vez só, todos os episódios. E a televisão continua com o sistema e tem que continuar, precisa continuar a TV aberta com os intervalos comerciais. Aquilo me aborrece, mas aquilo me aborrece um pouquinho. Porque eu desacostumei, não porque eu não gosto de comerciais, eu gosto de comerciais. Os comerciais são necessários. Sem os comerciais não haveria a TV aberta. Sem os comerciais não haveria jornais. Sem os comerciais não haveria revistas. Sem os comerciais não haveria internet. Nada existiria sem os comerciais, tá? São necessários, precisa deles, mas me deu uma... Eu viciei demais em assistir e parar quando me dá vontade, não quando a emissora quer. Agora para, agora vai no banheiro, agora assiste comercial. Não, eu paro, opa, vou no banheiro. Paro, dou uma pausa, fica ali me esperando, vou lá, volto, continuo assistindo. Existem programas, né, que não são filmes. Os programas de auditório, os concursos, as coisas tipo, sei lá, Big Brother, ou... Do Voice, ou o programa Silvio Santos, ou, sei lá, Raul Gil. Essas coisas eu não sento para assistir, nunca dá tempo. Eu estou sempre fazendo coisas. Mas sempre que tem oportunidade, eu dou uma paradinha para dar uma assistida. Faustão, dou uma paradinha para dar uma assistida. Principalmente porque eu acho que nós temos que ver tudo, saber tudo. Dar pelo menos uma olhada em todas as coisas, na novela, para estar atualizado. Senão você está completamente fora do mundo. Ah, eu não vejo Rede Globo, aquilo é um lixo. É burrice, é burrice, tá? Porque, assim, 80% do país vê. Então você não sabe alguma coisa que 80% do país sabe. Que seja o que aconteceu na novela de ontem. Mas você não sabe, tá? Então, você fala, ah, mas a novela não presta. Você não sabe, você não vê. Então, assim, eu acho que a gente tem que ver. Tem que ver um pouco de cada coisa para se manter inteirado, para se manter atualizado. Às vezes a gente não vê alguma coisa, não tem o hábito. Mas quando indicam, você já viu? Aí vou lá e dou uma olhada. Sempre, tá? Mas, assim, alguma coisa que eu sento, fico na frente da TV e assisto direto, não tem dado muito tempo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.